Gente, vamos pra mais um vídeo. Eu tô com cara de alguém que parece que acordou agora, são nove e pouca da manhã aqui, mas não é, gente. Eu acordei, era umas sete e dez, mas demora a desinchar, ou minha bochecha é gorda assim mesmo, minha bochecha é gorda assim mesmo, né? Mas enfim. Vamos pra mais um vídeo, já que eu não achei microfone. Estou aqui no quarto, segurando o pedestal. Então, em breve, não desusa, a gente vai conseguir arrumar o quarto ali da visita, barra escritório, e aí vai ficar muito mais fácil pra gravar, muito mais fácil pra falar com vocês. Mas, então vamos lá. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, meu nome é Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Gente, eu tô aqui pra fazer uma resenha pra vocês, a resenha do livro Experiência da Misa. Eu vou deixar a fotinha dele aqui. Foi o primeiro livro que eu li esse ano. Como vocês sabem, né, esse ano eu me mudei, eu peguei chikungunya, eu ainda tô com algumas dores da chikungunya. Hoje bem menos que já esteve, mas os meus pés ainda doem um pouco, eu tô sentindo dor até no cotovelo esses dias. Mas enfim, está passando, graças a Deus. Eu tô bem melhor do que eu tava. Mas eu acredito que com isso a disposição ficou um pouco difícil. Então eu não consegui ler como eu gostaria, né. O ano passado eu li bastante, porque a minha meta mínima é um livro por mês. Então esse ano eu não consegui fazer isso. O ano passado foi muito produtivo eu li até mais de um livro por mês. Mas esse ano não rolou. E enfim, né, mas eu tô aqui pra falar desse livro, que foi o primeiro livro do ano que eu li. E eu quero falar algo com vocês, né. Uma vez, Jesus me falou, numa época que eu não tinha discipulador, né. Eu sempre discipulei muito, sempre liderei muitas coisas, desde que eu me converti. Mas poucas vezes eu estive nesse lugar de ter alguém, né, pra me discipular. Claro que eu fui pastoreada, né, nesses anos todos. Mas eu falo assim, é, mas um discipulado mais de perto, talvez, né. Como muitas vezes eu fazia, né. Às vezes eu não tinha isso. E muitas vezes, né, eu vi assim, Jesus me ensinando muitas coisas. É claro que quando eu leio nos livros, eu olho e falo, gente, eu já faço isso. Mas quem me ensinou isso foi Jesus, sabe. Muitas das coisas que eu faço, eu aprendi com Jesus. Mas eu mesma não tenho uma percepção e uma noção de que, cara, isso é tão grandioso, sabe. Assim, de que isso é maravilhoso. Às vezes eu acho que isso é comum, né. Porque Jesus me ensinou e eu vivo aquilo. E eu acho que é comum. E aí, quando eu leio alguns ensaios nos livros, eu falo, cara, isso, tipo, é algo extraordinário, né. E Jesus já partilhou comigo. E eu lendo só, só faz eu validar aquilo que eu já tenho feito, né. Vocês vão entender. Eu acho que vocês vão entender. Me fala se vocês estão entendendo. Por quê? Porque o livro Experiência da Mesa me trouxe muito isso. O livro Experiência da Mesa, ele fala sobre essa experiência que nós temos e nós vivemos quando estamos à mesa. Com a nossa família, com nossos amigos. Jesus, de que isso é algo que o Senhor trouxe a nós, que vem do próprio Deus a nós. E aí, o livro fala que quando Jesus... Jesus não. Jesus, Deus, Espírito Santo é um, né. Mas vamos falar direitinho. O livro fala que quando Deus fala com Moisés, né. Pra fazer ali o tabernáculo, né. Que seria um lugar onde significaria ali a presença dele. Onde ele estaria ali no tabernáculo. Onde ele seria feito o sacrifício. Quando Deus trouxe o tabernáculo a Moisés. Ele falou pra preparar uma mesa. E que essa mesa tivesse talheres. Que essa mesa tivesse posta, né. Pra estar dentro do tabernáculo. Então, né. A Deve Titus, que é a autora do livro. Ela vem contando pra gente, então. Como a mesa está presente na Bíblia toda. Né. A mesa mesmo. Como a figura da mesa está presente em toda a Bíblia. E que como ela revela o relacionamento que aconteceu entre Deus e o seu povo na mesa. Né. Então, ela vai falar sobre essa mesa, né. Que Deus fez, pediu a Moisés pra fazer pro tabernáculo. Ela vai falar de outras mesas. De alguns versículos. Quando Deus fala pra estar na mesa. Né. A própria... O próprio Salmo 1, né. Que Davi fala. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O próprio Jesus. Quando foi jantar com Zaqueu. Né. Quando estava à mesa com Lázaro. Com Marta. Com Maria. Então, o livro vem falando de vários episódios. Onde a mesa estava ali. Como um objeto central. Onde Jesus, né. E Deus se relacionou com o seu povo. Na mesa. E aí, ela vem mostrando pra nós. Que a mesa que Deus mandou Moisés fazer. Lá no tabernáculo. É uma pena eu não ter achado o livro. Pra trazer aqui as referências pra vocês. Certinha, né. Então, me perdoe por isso. Mas, peguem a ideia dessa resenha e a ideia do livro. Então, ela fala que essa mesa, né. Que Deus mandou Moisés fazer para o tabernáculo. Ela é muito semelhante a uma mesa de jantar que nós temos atual. Né. Ela é muito semelhante. É bem parecida com essa mesa atual. E aí, ela vem falar, então, desse relacionamento que acontece ao redor da mesa. Como é importante nós prepararmos a mesa. Nós sentarmos a mesa. Nós relembrarmos aquilo que Jesus falou. Quando estava a mesa, né. Pra nós sempre fazermos isso, né. Tomar o pão e tomar o suco em memória dele. E ela fala da ceia. Que na ceia, no passado, né. Não era a ceia como é hoje. Que a gente faz uma vez por mês. Com o pãozinho, né. E o suco. A ceia era uma refeição. Então, ela fala que sempre que nós estamos à mesa. Fazendo uma refeição. Nós estamos ali também com Cristo. Que é o pão da presença. Ela enfatiza muito isso, né. Cristo, o pão da presença. Que está em cada uma das nossas refeições. Porque nós fazemos isso, né. Em memória dele. Nós nos reunimos à mesa em memória dele. Nós comemos, nós bebemos em memória dele. Então, ela fala dessa perspectiva. De que Jesus é o pão da presença. E de que quando nós estamos à mesa. O pão da presença também está. O Cristo está. E por isso que estar à mesa é uma revolução. Porque se Cristo está naquele lugar. Isso não tem como nós sairmos iguais, né. Se Cristo está naquele lugar. Não tem como nós sermos os mesmos. Se nós temos um encontro com Jesus. Isso é fato. E aí, por que que eu falei antes sobre Jesus me ensinar? Porque eu sempre levei as pessoas à mesa. Desde quando eu casei. Eu sempre levei as pessoas à mesa. Eu sempre fui intencional de chamar as pessoas. Almoçar, almoçar, ir lá em casa. A jantar. A gente ter um tempo de jogos. Mas sempre à mesa. Quase nunca. Eu sei que na época que eu casei, eu não tinha sofá. Mas hoje eu tenho sofá. E quase nunca nós nos reunimos no sofá. Sempre nos reunimos na mesa. E ali partilhamos do que Jesus faz, né. Partilhamos as necessidades. E assim, sempre amado, sempre eu fiz isso. Quando eu li esse livro, eu falei, gente, é algo que eu já fazia há muito tempo. Porque desde quando eu casei, eu pensei nisso. Até mesmo porque, assim, a minha família, a gente não tinha esse costume de todo mundo almoçar na mesa. De ter esse momento, né. Embora a gente senta na mesa pra almoçar, né. A gente não tinha esse costume tão como eu e o Saulo tem. De todas as refeições, a gente está na mesa. Todos os dias, a gente está na mesa. E aí, quando eu leio esse livro, eu falei, cara, que legal. Porque muitas pessoas que frequentam a nossa casa falam e brincam, né. Porque a minha mesa é branca. Brincam que ali na mesa branca, Deus revela. Mas é zoeira, gente. É zoeira. Mas brincam nesse sentido. Porque quando a gente está reunido na mesa, em geral, Deus trazia muitas revelações, né. As pessoas abriam o coração. A gente via ali um lugar seguro. E a minha casa e a minha mesa sempre teve essa fama, sabe. E quando eu li esse livro, né. Eu entendi porque a minha casa e a minha mesa sempre teve essa fama. Não é por mim e pelo Saulo. Mas é pelo pão da presença que está lá. É por Jesus estar lá. Quando nós reunimos no nome dele. E quando nós enfatizamos que ele é o centro. E nós nos reunimos, sim, pra comer, pra beber. Em memória dele, né. Pra trazer ele à tona. Pra que ele seja exaltado. E como isso é legal. E assim, esse livro só reafirmou algo que eu já faço há um tempo. Então ele só reafirmou pra mim algo que eu já faço. E me trouxe uma clareza de como isso é grandioso. E que pra mim ali era algo comum que todo mundo fazia. Até mesmo porque Jesus colocou isso no nosso coração. Então pra mim era algo comum. Mas eu vi o quanto isso é grande. E esse livro é um livro maravilhoso que nos desperta isso. Porque talvez você não tenha esse costume. De sentar à mesa. De preparar a mesa pro café. De preparar a mesa pro almoço. De receber as pessoas à mesa. E esse livro nos convida a ser intencional. E chamar todos à mesa. E aí tem uma música do coletivo Candieiro. Do CD que eles lançaram recente. Que chama Colcha de Retalhos. E tem um poema em uma das músicas que fala assim. Agora eu não vou lembrar. Mas eu vou escrever aqui. Eu vou deixar aqui como que ela fala. Mas ela fala que se a mesa está aberta. Se o dono da festa, ele chegou. A mesa está aberta. A mesa está aberta pro direito e pro canhoto. A mesa está aberta pra aquele que é homem. Pra aquele que é mulher. Pra aquele que nem sabe o que é. É assim que a música fala. Esse poema fala na música. E esse livro traz isso à tona. Da intencionalidade que a gente tem que ter. De trazer pessoas à nossa mesa. E relembrarmos e reafirmarmos. Que a mesa é o lugar onde o pão da presença está. E se onde Jesus está. Todas as coisas serão redimidas. Nós somos redimidos na presença de Jesus. E as pessoas que sentarem a nossa mesa. Também serão redimidas diante dessa presença. Elas também terão uma mudança de postura. Diante dessa presença. Elas serão apresentadas a algo novo. Algo profundo. Porque a presença de Jesus é profunda. Então assim. Esse livro é um livro pra despertar você. Que ainda não tem o hábito de estar à mesa. E de viver a experiência da mesa. Porque a experiência da mesa. Ela é maravilhosa. Laços eternos. Laços de amizade foram formados. E são formados na mesa. Até hoje. Na minha vida. Eu acredito que isso acontece. E pode acontecer na sua vida também. Então assim. Leia esse livro. Experiência da mesa. Se você não leu. Vale muito a pena. E eu quero falar também. Que eu vou estar fazendo. No mês de abril. A mentoria. Experiência do lar. E no livro Experiência do lar. Ele fala um pouco também sobre isso. Sobre essa experiência da mesa. Eu acredito que. Ela escreveu primeiro. O Experiência da mesa. E depois ela escreveu o Experiência do lar. Então eu creio que o Experiência do lar. É uma experiência da mesa ampliado. Sabe? Eu creio dessa forma. Mas eu vou estar fazendo a mentoria também online. É a parte de abril. Se você se interessar. Me procura no Instagram. Porque no Instagram. Eu vou te dar todos os detalhes. Lá que eu vou fazer a ficha de inscrição. Se você quiser fazer a mentoria. Experiência da mesa comigo. Eu estou muito animada. Muito nervosa. Mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que Deus está no controle disso. Está nos conduzindo a essa direção. De ministrar. E passar aquilo que o Senhor tem me dado. A outras mulheres. Eu falei isso com o Saulo recente. Eu não quero me engordar. E ficar obesa de conhecimento. Daquilo que Deus me deu. E reter isso só para mim. Eu quero de fato transbordar. Aquilo que o Senhor tem me dado. A outras. Então se você quiser participar. Vai ser muito legal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica a minha indicação. Para que você leia o livro Experiência da mesa. Não apenas leia. Mas coloque em prática. Na sua casa. No seu lar. Com seus filhos. Com seus amigos. E que vocês possam ter grandes experiências. Com Jesus na mesa. Em nome de Jesus. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoada em nome de Jesus. E até mais.